Bem-vindos a mais um episódio do Le Chef Bimbo, com hoje a extraordinária Bárbara Tomás. Bárbara, eu sou tua fã. Eu sou tua fã. Estou já a ficar em um vídeo, eu vou nos meus três minutos. Não, e tu tens uma profissão que me intriga imenso. Tu és food stylist. É verdade. Isso é incrível. Para quem não sabe o que isso é, só assim muito rapidamente. Assim muito rapidamente é pôr a comida bonita dentro de um prato. Portanto, eu hoje vou ter comida bonita. Sim, saborosa não sei. Já vamos ver. Que produto da Bimbo que tu escolheste para a tua receita? Escolhi os wraps. Boa. E wraps de quê? Hoje. Hoje vão ser wraps de atum. Vamos falar aqui um twist diferente, também aliciar, não ser tão repetitivo, não ser o básico de atum. Saboroso, fácil, prático. Sim, e rápido. E rápido. Maravilha. Começamos por onde? Então, eu vou começar por picar a cebola e os coentros. Se quiseres, podes cortar aqui estas duas pontinhas das cebolas. E ajuda aqui. Aqui dentro. O que é que vais fazer com isso? Isso vai dar o quê? Vou picar, depois vou juntar as azeitonas e vamos aromatizar a maionese. Fazer barulho. Já está. E agora vamos juntar aqui as azeitonas. Azeitonas verdes, por alguma razão, ou podem ser as azeitonas pretas? Não, só por sabor. São as pretas também, porque são um bocadinho... Ah, são as minhas pretas. São mais ácidas em termos de acidez e em termos de cor também vai ficar mais bonito, que é o meu problema. Ou seja, não é aqui o objetivo... Mas diz-me lá uma coisa, sendo tu tão perfeccionista no aspeto, vá, em casa tens essa preocupação? No dia-a-dia... Olha, eu suspires dessa maneira. Eu vou partilhar contigo. A minha máxima é comer com os olhos. Ok. Mas eu, para respeitar a minha máxima, em casa cozinho assim. De olhos fechados. Por isso eu faço comida feia, porque o tempo do dia-a-dia não é o pouco tempo que nós temos. Mas cozinhar de olhos fechados não é uma coisa perigosa. É, por isso é que pronto, fica feio. Mas hoje temos tempo, apesar de ser uma receita rápida, temos tempo para a mistura de deixá-la. Vou aqui, picar outra vez. Fica ainda mais rápido. Eu sou muito boa a picar à mão, tenho-te a dizer. Por aqui? Eu passei ao lado de uma carreira de chef, por isso é que também arranjei esta cozinha e liguei à Bim para a coisa acontecer. Eu acho que fazeste muito bom. Agora vou aqui, junto lá. Vais para a maionese? Vou, vou para a maionese. Espeita lá. Ah, está com um bom aspecto. Sim. Então vamos ajeitar aqui a maionese. Vai cheirar tão bem. Cheira mesmo bem. Quem é muito jeitoso pode fazer maionese caseira, não é? Ou seja, e depois aromatizar como eu estou a fazer com as azeitonas, os coentros. Azeitonas, coentros e cebola. Sim. Eu posso ir adiantando aqui alguma coisa? Ah, podes, olha, se quiseres, não é mais fácil. Podes cortar aqui a couve roxa. Sim. Em, assim, lâminas fininhas. Pronto, já está a ser exigente. Não, não é muito. Laminas fininhas. Sim. Isto vai logo dar uma cor, não é? Cor. E textura também, sim. Iceberg, também vais precisar de corte? Sim, é igual. Podes fazer o mesmo tipo de corte. Ok. Aí, pronto. Estou-me a sentir no... Está lindo. Estou-me a sentir uma profissão. Desculpa, isso está maravilhoso. Não, porque elas, como são assim rijas, são fáceis de cortar. Queria muito estar contigo e conhecer-lhes assim, a emoção que eu estou a sentir não és tua, é a mesma cebola, só para aqui demistificarmos. Estou para lá, mas eu vou ter que provar. Estou para lá. Está com um ótimo aspecto. A azeitona faz-me muito interessante. Faz. E, assim, quem gosta de caril, quem gosta de mostarda, você pode fazer outra maionese aromatizada de outra maneira. Ou seja, é uma questão de gosto também. Ou às vezes temos coisas, restos em casa, restos de frascos de azeitonas, ou de milho. Uma erva aromática ajuda sempre nestas coisas, por isso. Os ovos, o que é que vais fazer com eles? Então, já que fizeste este corte maravilhoso, agora vou-te espelhar mais um bocadinho. Não faço manteiga. Só porque precisas que eu trabalhe para ti. Podias cortar as rodelas, está bem? Não muito, muito fininhas para não se desfazer e para ficar limpo. Pronto, muito obrigada. Vamos passar aqui, vamos aqui ganhar espaço e depois vais montar já o wrap. Mas foi super rápido, o que dá mais, o que exige mais tempo e ainda acaba por ser a maionese. Precisamente. Pois, o ovo já não é tão bonito de cortar. Já não é tão elegante como o ovo. Nós podemos, depois, à parte, ter uma conversa sobre cortar ovos. Por acaso, não tenho essa parte de como cortar ovos no livro, mas posso pôr num próximo livro, porque eu estou a pensar. E tu me ensinas também a deixar a comida mais bonitinha? Sim, sem usarmos coisas que não são combustíveis, porque o objetivo é nós fazermos coisas bonitas para comermos no final. Vamos aqui a um pequeno maionese. Fazes a caminha. Sim, vamos aqui buscar um bocadinho de atum. Ah, tínhamos que esquecer do outro lado. Sim, sim, sim. Pode ser frango também, salmão, podemos depois dar, lá está, largas à imaginação. Pois, pode ser um resto de um frango desafiado, tal, a idade. Sim, quando há restos de frango de churrasco, que às vezes não se consome todo numa refeição, é ótimo para colocarmos, para colocarmos em breve também. Estou aqui. Eu não cortei o rabinho. Não faz mal, agora vamos por aqui. Vamos desfazê-la aqui assim. Uau. Por acaso, há uma couve que eu compro pouco, mas que dá logo um ar. E ela faz uma coisa incrível, que não é a receita que eu estou aqui a falar hoje. Mas este é uma couve, é um ingrediente que tinge, naturalmente, que liberta muita cor. Às vezes fazer um creme no inverno, por exemplo, um creme, por exemplo, ou de nabo, ou de alho francês, todo triturado, e depois cozer a couve e libertar só no momento de servir, faz um efeito pau aos teus amigos, porque a couve liberta e ficas com um... Ah, que giro! É muito, muito giro, é muito, muito giro para colocarmos... Mas tem que me ensinar essa também. E agora, tudo para fechar o rabo. Agora vamos ver se eu consigo. E agora... Senhoras e senhores, convosco, no malabarismo do rabo bimbo. Ela é... Bárbara! Malta, já estou a suar. Vai, vai que está bom. Agora aqui. Ah, fazes um pacotinho e tudo! Faz um pacotinho. Pois é, isto quem sabe sabe. Vou ficar aqui para trás, deixa-me ver se eu consigo. Pois, já fica dentro de um pacotinho. Quando for cortar, fortemente agora, eles vão ficar muito bonitinhos quando nós cortámos. Ou seja, fica... Ora que vem! Assim. Já ficam... Todos os ingredientes, sim. Todos os ingredientes que tu vais colocar vão ficar aqui bonitinhos, pronto, assim, desta forma. Isso, senhor. Muito bem. E assim, rápido, fácil, saudável, com bons produtos e pela mão da incrível. Vai! Obrigada. Obrigada. Foi um gosto. És a maior. Obrigada. Nós voltamos em breve com mais receitas, mas esta, ó, já está a chamar para mim. Até lá.